Olá, interrompemos nossa programação para transmitir ao vivo do Rio de Janeiro a participação do presidente exercício Hamilton Mourão na solenidade de passagem de comando do segundo regimento de cavalaria de guarda vamos acompanhar Alberto Rodrigues Raposo adjunto de comando do segundo regimento de cavalaria de guarda e autoridades anunciadas anteriormente pelo protocolo serão prestadas as honras militares ao excelentíssimo senhor presidente da república em exercício E aí . 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 Cornel da Rosa, subcomandante do 2º Regimento de Cavalaria de Guarda, Regimento Andrade Neto, apresenta a tropa pronta. Guarda. Tropa apresentada, consiga. Porta apresentada, consiga. Você acompanha imagens ao vivo, direto do Rio de Janeiro, da solenidade de passagem de comando do 2º Regimento de Cavalaria de Guarda. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, participa da cerimônia. O Regimento Andrade Alves passa do Tenente-Coronel Paulo Birajara Mendes para o Tenente-Coronel Antônio César Esteves Mariotti. Esta cerimônia é realizada na Vila Militar, no Rio de Janeiro. O 2º Regimento de Cavalaria de Guarda está entre os três regimentos que ainda existem no Brasil no âmbito do Exército Brasileiro. E tem uma história que remonta o século XIX, principalmente ali na segunda metade do século XIX, quando participou da Guerra da Tríplice Aliança, que envolveu o Brasil Paraguai, Argentina e Uruguai. Também durante o século XX, o Regimento de Cavalaria de Guarda participou de fatos históricos, tanto no Brasil quanto no exterior. Por exemplo, forneceu soldados para a Segunda Guerra Mundial, a Força Expedicionária Brasileira. Também participou de eventos importantes na história brasileira no século XX. O Regimento de Cavalaria de Guarda está entre os três regimentos que ainda existem no Brasil. O Regimento de Cavalaria de Guarda está entre os três regimentos que ainda existem no Brasil. O Regimento de Cavalaria de Guarda está entre os três regimentos que ainda existem no Brasil. O Regimento de Cavalaria de Guarda está entre os três regimentos que ainda existem no Brasil. O Regimento de Cavalaria de Guarda está entre os três regimentos que ainda existem no Brasil. O Regimento de Cavalaria de Guarda está entre os três regimentos que ainda existem no Brasil. O Regimento de Cavalaria de Guarda está entre os três regimentos que ainda existem no Brasil. O Regimento de Cavalaria de Guarda está entre os três regimentos que ainda existem no Brasil. O comandante do exército resolveu em portaria exonerar do cargo de comandante do segundo regimento de cavalaria de guarda o tenente coronel de cavalaria Paulo Ubiratã Mendes O tenente coronel Mendes apresentará suas despedidas Excelentíssimo senhor general de exército Antônio Hamilton Martins Mourão Presidente em exercício da República Federativa do Brasil Excelentíssimo senhor general de exército Walter Souza Braga Neto Comandante Militar do Leste Senhor Cláudio Bonfim de Castro Vice-governador do estado do Rio de Janeiro Excelentíssimo senhor general Âncora Excelentíssimo senhor general Pinto Silva Demais oficiais generais das forças aqui presentes Coronéis Autoridades civis que prestigiam esta cerimônia Senhores e senhoras O meu bom dia Presidente Permita-me inicialmente Pela última vez Como comandante do segundo regimento de cavalaria de guarda Saudar Estes homens e mulheres de valor e coragem Que comigo ombrearam Nos últimos dois anos Tropa do regimento André de Neves Bom dia Bom dia comandante Não poderia haver data mais auspiciosa Para esta solenidade e passagem de comando Uma vez que No dia de hoje Comemoramos 212 anos Do nascimento do brigadeiro André de Neves Patrono deste histórico regimento Assim É chegada a hora de embainhar a invicta espada Do Barão do Triunfo E entregá-la a meu digno sucessor Encerrando este ciclo virtuoso De dois anos À frente desta histórica E secular Unidade de cavalaria hipomóvel E o dia de hoje É somente de agradecimentos Agradeço a Deus Que nos permitiu concluir esta caminhada Sem dúvida O ponto mais alto da carreira Que um oficial combatente Pode almejar Agradeço ao general Morão Meu estimado chefe Antigo comandante Dos tempos de comando militar do Sul Pela deferência e fidalguia Emprestadas a esta organização militar Por intermédio de sua importante presença No dia de hoje Nesta caserna de Bravos Ao general Braga Neto Exemplo de líder militar E meu comandante direto Nos últimos dois anos Agradeço pela amizade E por tudo Que o senhor fez Por nossa unidade Por mim E por minha família O senhor foi Para mim Exemplo máximo das virtudes Que podemos esperar Do chefe militar Dando-nos sempre As orientações firmes Seguras e oportunas Que nos permitiram cumprir as missões A bom termo General Serei eternamente grato Aos generais Sinote Barros Comandantes da primeira divisão de exército E guarnição da vila militar Meus agradecimentos pela confiança Neste regimento Amizade E sadia convivência neste condomínio Aos generais Laerte Soares Comandantes da primeira região militar Agradeço pelo apoio irrestrito E preocupações nas questões administrativas Ligadas ao regimento Andrade Neves Aos generais Paulo, Roberto e Schwingel Meus chefes de Estado-Maior do Comando Militar de Leste Meus comandantes de brigada Agradeço pela constante presença Ajuda, orientações e apoio ao regimento Não poderia deixar de ressaltar a parceria A amizade e a cooperação dos comandantes de cavalaria Das OEMs vizinhas Os senhores foram essenciais para nosso sucesso Obrigado, Coronel Balgrates Coronel Barroso Ramos Coronel Assunção Tenente Coronel Paulo Campos Orita, Ricardo, Marques e Renato Gomes Em relação ao meu staff de apoio Tanto no gabinete quanto nas baias Meu eterno muito obrigado Os senhores me deram a segurança e tranquilidade Para poder exercer minha ação de comando na plenitude Bem como ter momentos de muita alegria Sob a cela do nobre amigo Obrigado, Sargento Maia e nossa incansável equipe Ao meu amigo e subcomandante Tenente Coronel da Rosa Meus oficiais, subtenentes, sargentos, cabos e soldados Só tenho a dizer obrigado Os senhores e senhoras foram profissionais abnegados E incansáveis nestes dois últimos anos Que sem dúvidas foram atípicos para uma unidade de cavalaria de guarda Combateram ferrenhamente Suportaram dias de afastamento familiar Em função das operações continuadas E mesmo assim Brindaram seu comandante com muito trabalho Enérgicas continências E os sorrisos estampados no rosto de cada um A cada novo dia Foi uma honra comandá-los Voltando um pouco no tempo e por dever inequívoco de justiça Agradeço de coração aos comandantes que tive Ao longo destes 28 anos de carreira Valorosos soldados Que agregaram valores na minha formação profissional Permitindo-me chegar ao dia de hoje Obrigado meus chefes Coronel Dangui Coronel Jair Marques Jaques em memória Coronel Simval Coronel Fantini Coronel Noronha Coronel Vinhas General Estuf General Pinto Silva General Vasconcelos Coronel Contieri General Bolivar E General Léo Pujol Mas o lanceiro não se sustenta Só no valor Da lâmina do seu sabre E na confiança do seu cavalo Nosso bem maior é a família Agradeço aos meus avós e aos meus pais Odete e José Carlos Pela transmissão dos valores e ensinamentos Que me permitiram alcançar tudo que consegui Minhas queridas irmãs Carla e Sheila Estaremos sempre juntos A minha esposa Cari Verdadeira leoa E personificação da coragem Dedicação e amor Não tenho palavras para agradecer pelo seu carinho E zelo Para comigo E nossas princesas Estivemos nesses dois anos Longe da base familiar Sem parentes para nos apoiar em nenhuma eventualidade Chegamos ao Rio de Janeiro Assumiu o comando E fui trabalhar Você arrumou nossa mudança Sozinha Ainda gestante Muito obrigado Tivemos a graça de receber de Deus Nossa segunda filha Aqui nesta terra Abençoada Uma carioquinha Meu amor Você Maria Fernanda E Maria Alice Com os seus abraços ao chegar em casa Foram o bálsamo Que me deu paz e equilíbrio Para enfrentar os desafios A vocês tudo E por vocês tudo Amo vocês mais que o infinito Ah E aquele celular que não parava de tocar Hoje vou passar para o tio Mariotti Ao camarada de antigas cavalgadas Tenente Coronel Mariotti Desejo sorte e sucesso A frente dos lanceiros de Andrade Neves Juntamente com sua esposa Jaqueline E filhas Isabela, Carolina e Letícia Que possas meu amigo Mariotti Ser tão mais feliz Do que fui nessa abençoada missão Regimento Andrade Neves Missão cumprida Fiz o que pude de melhor Empenhando todas as minhas energias Levo a convicção de que combati o bom combate Acabei a carreira por aqui E guardei a fé Contem sempre comigo E que nossos estribos Possam se chocar em cavalgadas futuras Tropa do Regimento Andrade Neves Brasil A gente vai ter tudo A gente vai ter tudo A gente vai ter tudo Referência elogiosa consignada pelo Comandante Militar do Leste, ao Tenente-Coronel Paulo Ubirajara Mendes. Excelentíssimo senhor presidente em exercício, general Mourão, em nome de quem cumprimento todas as autoridades já mencionadas aqui pelo cerimonial, eu queria antes de começar a fazer uma menção que além do aniversário do nosso patrono do regimento, é aniversário também de 70 anos do pai do novo comandante, o Coronel Mariotti faz 70 anos hoje também. Então meus cumprimentos também, Coronel. Referência elogiosa, Tenente-Coronel de Cavalaria Paulo Ubirajara Mendes, designado para assessoria de relações institucionais da Vice-Presidência da República, despede-se do 2º Regimento de Cavalaria de Guardas, Regimento Andrade Neves, o Tenente-Coronel Paulo Ubirajara Mendes, após ter comandado esta tradicional organização militar do Exército Brasileiro por um período de dois anos. Ao longo de seu comando, o Regimento enfrentou vários desafios operacionais e administrativos, dos quais destaco como de maior vulto o emprego de sua tropa nas operações em apoio à intervenção federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro. Graças à sua capacidade de direção, meticulosidade e organização, a qualidade da instrução militar sobre a responsabilidade de seu regimento foi marcante nos diversos cursos e estágios ministrados, dentre os quais também ressalto o estágio técnico de oficiais tempos para oficiais, o estágio básico para serviço técnico para sargentos, preparando e entregando valiosos recursos humanos às diversas organizações militares da guarnição do Rio de Janeiro. A disciplina, o nível de preparação e a qualidade de seus militares são evidenciados nos serviços do Palácio Duque de Caxias e da Vila Militar, bem como nas atividades de cerimonial militar e hípicas que a organização tomou parte. O Regimento Andrade Neves teve destacada participação na Operação Carioca e em diversas operações furacão. Nessas missões operacionais, o Coronel Mendes esteve sempre à frente de seus homens, liderando-os de modo firme e sereno, tendo evidenciado atributos importantes, como conhecimento profissional, estabilidade emocional e iniciativa. Além disso, apoiou sobremaneira as demandas do Gabinete de Intervenção Federal e as operações da garantia da votação e apuração do ano de 2018. Nas esferas administrativas e logísticas, soube aplicar com eficiência e oportunidade os recursos recebidos, modernizando o aquartelamento. Adquiriu materiais novos para emprego operacional da unidade, geriu com precisão seus recursos humanos e aumentou a disponibilidade de suas viaturas. Fruto de sua comunicabilidade e espírito de cooperação, agregou a reservativa da guarnição do Rio de Janeiro, por meio do apoio aos encontros da Confraria dos Camaradas de Cavalaria e de atividades no Centro Ípico do Rio de Janeiro, localizado em São Cristóvão. Em decorrência de sua capacidade de direção, foi impecável a organização de vários eventos sediados no Regimento Andar de Neves, dos quais destaco a Festa da Cavalaria, da Guarnição e os campeonatos esportivos de salto e polo, adestramento e concurso completo de equitação, destacando a unidade no âmbito da Força Terrestre e da Sociedade Brasileira. Grande incentivador e praticante do esporte equestre, compôs como atleta a equipe do Comando Militar do Leste, nas modalidades de salto, polo e adestramento, tendo obtido destacado desempenho. Fruto do trabalho profícuo, dedicação e persistência do Tenente Coronel Mendes, o segundo Regimento de Cavalaria de Guarda foi a tropa com a qual sempre pude contar. Foram inúmeras as oportunidades que o Comando Militar do Leste obteve a pronta resposta deste Regimento. Por fim, gostaria de desejar a este valoroso oficial muito sucesso na Vice-Presidência da República, além de agradecer a sua camaradagem e amizade. Faço votos que Deus lhe proteja em sua caminhada e lhe conceda muitas felicidades e realizações, extensivos à sua família, que sempre o apoiou e compreendeu durante todo o período que comandou o Regimento. Que nossos estribos se choquem em cavalgadas futuras. Individual, assino eu nesta data. O comandante do Exército resolveu, em portaria, nomear para o cargo de comandante do 2º Regimento de Cavalaria de Guarda, o Tenente Coronel de Cavalaria, Antônio César Steves Mariotti. Leitura do Currículo Vitti do Tenente Coronel Mariotti. Ao ser nomeado para o cargo de comandante do 2º Regimento de Cavalaria de Guarda, o Tenente Coronel de Cavalaria, Antônio César Steves Mariotti, estava servindo no Comando Militar do Sul, sediado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Foi promovido ao posto atual em 30 de abril de 2016. Nascido em 4 de maio de 1975, na cidade do Rio de Janeiro, é filho de Francisco Mariotti e de Silvia Maria Simão Steves Mariotti. Incorporou as fileiras do Exército, em 15 de fevereiro de 1992, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, sediada em Campinas, São Paulo. Foi declarado aspirante a oficial da arma de cavalaria, em 30 de novembro de 1996, sendo classificado no 8º Regimento de Cavalaria Mecanizado, mecanizado, sediado em Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Realizou o curso de instrutor de equitação em 1999 e o curso avançado de inteligência em 2016. Cursou a Escola Superior de Aperfeiçoamento de Oficiais, ESAO, em 2004, e a ECM, em 2013 e 2014. Desempenhou as funções de instrutor da Sessão de Equitação da Academia Militar das Agulhas Negras, entre 2007 e 2009, da Escola de Equitação Negro I, no Exército da Venezuela, em 2011 e 2012. Como oficial superior, foi adjunto da Sessão de Comunicação Social da Academia Militar das Agulhas Negras, em 2012, adjunto da Terceira Sessão e adjunto e-chefe da Segunda Sessão do Comando Militar do Sul, entre os anos de 2015 e 2018. Foi condecorado com a Medalha Militar de Prata, a Medalha do Pacificador, a Medalha Marechal Trompowski e a Medalha Brigadeiro Andrade Neves. Do Exército da Venezuela, o Distintivo del Honor al Mérito e a Medalha del Mérito Deportivo, a Medalha del Honor Deportivo, a Medalha Negro I, grau único, e a Medalha do Bicentenário da Independência da Venezuela. É casado com a senhora Jaqueline e possui três filhas, Isabela, Caroline e Letícia. O Comandante Militar do Leste, acompanhado do Comandante do 2º Regimento de Cavalaria de Guarda e do Tenente Coronel Mariotti, ocupará o local de onde conduzirá o evento de transmissão do cargo. Os antigos comandantes do 2º Regimento de Cavalaria de Guarda ocuparão seus lugares no dispositivo. Obrigado. 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 Assumo o comando do 2º Regimento de Cavalaria de Guarda, Regimento André de Neves, ao Sr. Tenente Coronel de Cavalaria, Antônio César Esteves Mariotti. Assumo o comando do 2º Regimento de Cavalaria de Guarda, Regimento André de Neves. A Banda de Cavalaria de Guarda A bandeira nacional retornará ao seu local em forma. A Banda de Cavalaria de Guarda A Banda de Cavalaria de Guarda A mensagem da espada do Brigadeiro André de Neves. O subtenente Adalberto, adjunto de comando do 2º Regimento de Cavalaria de Guarda, irá realizar a transposição da espada do Barão do Triunfo, do Tenente Coronel Mendes para o Tenente Coronel Mariotti. Esta espada pertenceu ao Brigadeiro José Joaquim de André de Neves, Barão do Triunfo, e foi utilizada por ele em diversas batalhas durante as inúmeras campanhas em que participou. Sempre vitoriosa e honrada marcou a carreira desse herói brasileiro, que representa o espírito da arma de heróis. Foi doada por seu bisneto e homônimo José Joaquim de André de Neves ao Sr. General Milton Sesimbra, que ofereceu em 1º de agosto de 1957 ao Regimento André de Neves e passou a ser de uso exclusivo do comandante nas solenidades em que participa. O Tenente Coronel Mendes e o Comandante do 2º Regimento de Cavalaria de Guarda apresentar-se-ão ao Comandante Militar do Leste. Tenente Coronel Mendes, apresento-me a Vossa Excelência por haver entregue o Comando do 2º Regimento de Cavalaria de Guarda, Regimento André de Neves. O Tenente Coronel Mendes, parabéns pelo comandante. O Tenente Coronel Mendes e o Comandante Militar do Leste retornará ao seu local no palanque. O Tenente Coronel Mendes e o Comandante Militar do Leste retornará ao seu local no palanque. Os antigos comandantes do 2º Regimento de Cavalaria de Guarda retornarão aos seus lugares no dispositivo. O Comandante do 2º Regimento de Cavalaria de Guarda e o Tenente Coronel Mendes deslocar-se-ão para a revista à tropa. O Tenente Coronel Mendes e o Comandante Militar do Leste retornará ao seu local no palanque. O Tenente Coronel Mendes e o Comandante Militar do Leste retornará ao seu local no palanque. O Tenente Coronel Mendes e o Comandante Militar do Leste retornemode ao seu local no palanque. specifico local no palanque. Tchau, tchau. 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 Tchau.